Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus para me dar a oportunidade de estar aqui nesse momento, nesta casa, nesse dia, nesta hora. Um bom dia a todos que aqui se encontram. Então, emerentíssimo, a juíza, a doutora Vanessa e toda a sua equipe, eu quero agradecer o trabalho maravilhoso que vocês me fizeram e fizeram até esse momento. E dizer, esse dia é muito importante, especial, não só para mim, como para nós todos. Hoje aqui a gente está galgando esse diploma para a sociedade, como nós. Não só para os 6.750 votos que depositaram a Deus do Marcelo, mas sim para todos os 20 mil habitantes dessa cidade. Eu quero dizer a todos que aqui estão nesse momento, todos os vereadores que aqui se encontram, excelências, com certeza vão estar juntos, ampliados, com pensamento só. E fazer um Paulo Ramos diferente, um Paulo Ramos criou. Esse é que é meu objetivo, esse é que é meu sonho. E é por isso que as famílias acreditaram em mim, porque eu mostrei isso para elas, desde a forma e do tempo que eu venho trabalhando nessa cidade. Quer dizer a vocês que eu vou estar à disposição para atender todos e fazer o melhor para essa cidade. Quer dizer ao prefeito de Maranhão Sena, de Domar, o poder é dado por Deus. Da forma que foi dado para mim, foi dado para você também. E aquele povo sofrido espera altura. E eu quero desejar a você e todos os vereadores que aqui se encontram, faça o Maranhão Sena melhor. Vamos se obriar sim, porque Maranhão Sena é filho de Paulo Ramos. E sem filho de Paulo Ramos, vamos cuidar de nossos filhos, de nossa casa e de toda essa família que nos acreditou e nos acredita. Eu sei que a família hoje diz, Deus me marca, a responsabilidade é muito grande. Sei disso, mas eu preciso da compreensão e da união de todos para poder fazer o grande trabalho que a nossa cidade precisa. Então hoje eu estou feliz, porque é o momento que eu lutei, sempre acreditei em Deus, e um dia estava certo. E Deus prepara para o dia certo e para o dia certo. E Deus preparou esse momento hoje. E é por isso que estamos aqui. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado.